Praticar atividade física é fundamental e isso todo mundo sabe. Mas mais importante é saber como está a sua saúde antes de iniciar um exercício. Afinal, não é aconselhável sair caminhando por aí sem fazer uma avaliação. Essa é a proposta do projeto Caminhar, oferecido gratuitamente pela prefeitura em nove pontos da cidade. Nessa tenda é feito um check-up da saúde e da condição física das pessoas. É bastante importante fazer uma avaliação inicial, porque como você vai conseguir identificar se você teve alguma melhoria ou não? Você não sabe como você estava antes, você não consegue avaliar o depois. Então, quando a gente avalia peso, percentual de gordura, é porque num segundo momento a gente consegue saber se houve uma alteração positiva nesses parâmetros aí. O programa funciona em formato quinzenal e hoje são cerca de 5 mil pessoas cadastradas. Seu Antônio está fazendo uma reavaliação e foi elogiado. Tudo bem com ele. Só manter fazendo a caminhada certinho do jeito que ele está fazendo que está dando resultado. Eu me senti melhor quando eu continuei andando aqui bastante, né? Então, eu me senti mais disposto, né? E melhor, emagreci um pouco. A avaliação também inclui um teste cardiorrespiratório ao longo de 1.600 metros. Ao final, é medido o batimento cardíaco. Em 15 minutos, 10% das pessoas da sua idade conseguem fazer. Então, a cada 10 pessoas, uma consegue fazer nesse tempo que a senhora conseguiu fazer. Isso quer dizer que a senhora está bem e está dentro desse parâmetro. Está bem demais, hein, Márcia? Graças a Deus, né? Para a minha idade, é continuar me esforçando para quando eu entrar na minha terceira idade, entrar bem, né? Dona Maria Aparecida está sendo avaliada pela primeira vez. A pressão alta e o excesso de peso estão colocando a saúde dela em risco. A pressão da senhora deu 17 por 10, tá? É o segundo grau de hipertensão. Então, se a senhora sempre estiver nesse nível de pressão alta, a senhora não pode fazer nenhuma atividade física, porque o risco que a senhora tem de ter a passar mal, dando atividade, alguma coisa, é muito alto. Ela ficou surpresa e diz que vai mudar. Agora vai ser que só fechar a boca, porque caminhar, essas coisas, é muito pouco, né? E é sempre tempo de cuidar da saúde. É tempo de cuidar da saúde.